O Conselho Federal de Psicologia pôde participar da 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito através de uma proposta que encaminhamos e foi aceita na forma de um pré-evento. Essa proposta, então, gerou um seminário, um seminário em que congregou lá 20 e poucos pesquisadores, membros psicólogos de comunidade que atendem diretamente a questão de trânsito, profissionais relacionados à questão de instituição, política, e que, assim, discutiu-se durante um dia inteiro proposições em três grupos de trabalho. Um grupo de investigação sobre os principais indicadores comportamentais de segurança viária, um grupo em relativo ao atendimento dos usuários e, principalmente, ao processo avaliativo, e um terceiro grupo propositivo em termos de políticas públicas. Nessa proposição geral, o seminário congregou, então, a partir de um formato de segurança viária, uma série de ações que se retroalimentam e se relacionam num contexto não só do Brasil, mas do Mercosul. Esse seminário, então, possibilitou a congruência de diversas informações, quer seja de pesquisadores, quer seja de usuários e, principalmente, pessoas que atendem a comunidade. Viu-se, então, a necessidade de um segundo seminário, que ocorrerá agora, no início do próximo ano de 2016. Esse seminário ocorrerá aqui, em Brasília, e provavelmente terá muito mais participantes na questão da América Latina. Nossa ideia é poder trazer, nesse cenário de discussão, aspectos relacionados à segurança viária num contexto da América Latina. O Conselho Federal conseguiu relacionar um conjunto de atores nesse contexto. E isso não somente num aspecto do cenário interno, do psicólogo trabalhando para a obtenção das carteiras nacionais de habilitação, mas também pensando na questão de segurança. Ou seja, aquilo que durante muito tempo se debatia, se discutia, o que se faz em avaliação psicológica no trânsito, que não seja simplesmente a administração de instrumentos, passa agora a ter um objetivo, passa agora a ter um foco. Qual seja? A segurança, os aspectos comportamentais de segurança. Então, nesse contexto, há um pioneirismo do Conselho Federal. Ele busca-se a ideia da discussão sobre trânsito, ressignifica o processo de inserção do profissional e, para além das nossas fronteiras, busca apoio e busca relações que se consolidem aqui em cooperação técnico-científica.